Amor, quero você bonita Quero que me diga o quanto me quer bem Na hora de acender a fogueira No brilho dos teus olhos Quero te amar Não precisa mais chorar Nem fazer adivinhações Naquele santo que passou O céu estava colorido de balão Pulava a fogueira com você Borrava nosso rosto de batom Nesse São João agora Vamos brincar eu e você e o nenê É o forró, canto do Tetel Eita que beijo gostoso é o seu É doce e tem sabor de mel Abelha que fez mel na sua boca Ela é muito louca Ela caiu no céu Eita que beijo gostoso é o seu É doce e tem sabor de mel Abelha que fez mel na sua boca Ela é muito louca Ela caiu no céu Vem me dar carinho, faça o meu pé Vem pra safadeza, me dá caponé Vem me dar carinho, faça o meu pé Vem pra safadeza, me dá caponé É o forró, canto do Tetel É o forró, canto do Tetel